Bom dia, meus queridos! Estamos começando mais um dia aqui no recanto e agora cedo eu vou dar um pulinho ali no mercado, comprar umas batatas e carne já, porque a Daiya quer fazer um almocinho hoje, então ela já vai preparando as coisas. Bora ali no mercado, daqui a pouco a gente começa as nossas atividades aqui na propriedade. Bom dia, Gabi! Tá tarde? Já tá de bota? Ih, choveu bastante essa noite. A mãe botou bota só pra ele andar na varanda, mas ele já quer vir pra fora. Como ele entende, né, gente? Vamos no mercado, então! Olha aí, gente! Bom dia agora! Daqui a pouquinho eu vou no mercado ali, mas eu já queria mostrar pra vocês o seguinte aqui, ó. Ó, 10 milímetros choveu por metro quadrado, hein? De ontem pra hoje. Choveu bastante essa noite, isso é muito bom. Pra nossa lavoura de milho é excelente, né? Já tava 3 dias sem chover, 2 dias, 3 dias, 3 dias. Não, mais, né? É, foi mais, foi uns 4 dias, acho que não chove. Nem sei. Mas, ó, tá aqui, ó. Sabe o que eu vou fazer? Eu tô pensando em pegar um caderno e anotar o dia e a quantidade de chuva que caiu, pra gente ter uma noção. O que vocês acham? Boa ideia? É isso aí, deixa nos comentários aí que vocês acham, e sugestões. Aqui, gente, a nossa lavourinha de milho aqui, ó, tá plantada aqui, foram 1.400 metros quadrados. E do lado de cá, vamos ainda aproveitar que eu vou falando com vocês, já vou mostrando aqui, que eu já vou lá no mercadinho. Aqui, ó, tá doce ali que foi revirado, gente? É, o que que acontece? Essa área, ela vai ser passada o arrastão, e lá em cima eu vou fazer os canteiros. Não sei se eu falei pra vocês isso aí, mas aqui deu um total de 200 reais, 220 reais, uma hora de trator trabalhando aqui. Eu acho que no último dia que o trator tava aqui eu não falei isso. Aqui, nessa área aqui, deu cento e, quando eu passei o subsolador da primeira vez, deu cento e cinquenta, se eu não me engano, que ele passou o subsolador aqui, né? Lá em cima eu não passei porque lá foi enterrado um tijolo lá, eu não queria passar agora, pra não levantar tudo, mas da próxima vez eu faço. E aqui o subsolador dali, né? Aí, dessa vez, o subsolador veio, fez tudo aqui, e lá naquela área onde a gente vai fazer mandioca. E... o que que eu queria falar? Eu devia ter feito tudo da primeira vez, mas manquei, né? É coisa que a gente vai aprendendo, né, galera? A gente vai no agro, no agro a gente vai aprendendo essas coisas, porque a gente vai fazendo os objetivos nossos e tal, enfim. Mas eu devia ter passado o subsolador tudo da primeira vez. E agora, a gente vai esperar aqui, já deu dois dias, eu acho. Dois ou três dias. Que hoje é segunda, até sexta-feira a gente vai deixar pegar um sol aqui, dar uma secada nesse mato que foi passando o subsolador. Aí depois a gente vem com o arrastão pra nivelar, pra deixar tudo retinho a terra, sabe? Porque dessa vez daí vai ficar um pouco melhor do que a primeira, porque a primeira a gente só passou o arrastão por cima. Mudou nada, né? Foi só ruim, só revirou o mato e veio mais mato. Dessa vez aqui, vamos esperar secar, vamos ajustar pra fazer um pouquinho melhor. E aí nessa área aqui em cima aqui, eu quero plantar milho ali do outro lado, ali perto da estradinha. Vou plantar abóbora também, quero plantar pepino, vou fazer os canteiros pra mandioca, pra mais mandioca do outro lado. Por que tanta mandioca, João? Porque, gente, a gente quer dar pros animais, e pra vaca, porco, essas coisas é muito bom. Mandioca é muito bom, ele supri bastante e é um alimento muito saudável pros bichos. E muito, tecnicamente, fácil e de pequeno volume que dá uma nutrição grande. Senão, capim, você tem que plantar muito capim e tal, e isso aí gera um certo trabalho a mais. Tem que ter material pra picar o trato e tal. E a mandioca, a gente acha que nesse primeiro momento, seja uma alternativa legal pra gente testar aqui. Então, beleza, estamos chegando aqui no mercado já, galera. Meu Deus, que suador. Então, aqui, ó, vamos ver como é que tá o preço da carne moída. Vamos ver aqui. Ó, aqui, ó. Granitinho. Opa, granitinho tá barato, hein? Granitinho tá barato hoje. Vamos levar um granito. Vamos ver aqui, ó, a carne moída também. Ai, acho que a carne moída deu uma colada no fundo ali. Ai, zoia. Não, não colou no fundo, ela só tava encaixada. Ó, a carne moída também. Uh, 24 reais com o quilo da carne moída. Aí tá um preço bom. Vamos levar um quilinho de carne moída e um quilinho de granito. Ó, a batata doce. Vamos ver o preço da batata doce. Opa, a batatinha doce tá de graça hoje aqui, ó. Hum, é só trocar por umas horinhas de capinada que a gente pode levar essa batata doce pra casa, ó. Meu Deus. Se eu soubesse que era assim, tinha vindo pro sítio antes. Nossa, que como no interior é barato essas coisas. Nossa senhora. Aí. Pronto, ó, aqui, ó. Compra do dia. Muito bom. Agora dá aí, pega uma saladinha na horta, dá pra pegar ali um espinafre. Ai, que coisa boa, gente. É muito legal isso, sabe? E óbvio que a carne não é produção nossa. A gente comprou do vizinho, pagou um pouquinho mais barato do que se fosse comprar no mercado. Mas a garantia aí da saber de onde tá vindo, né, o bicho como tá se alimentando, como tá sendo cuidado. Esse é um diferencial grande também. A gente ter estocado ali é legal porque a gente pode, a gente sabe que tem, né. A primeira vez que a gente tá, a segunda vez, acho que a gente tá consumindo a carne que a gente tinha comprado ali. Então tem bastante porque a gente ainda acaba consumindo bastante a carne de frango de porco, né, que a gente compra no mercado ainda, que é mais barato. Mas tem um outro vizinho ali, eu sei que já tá com banha de porco pra vender. E banha de porco a gente consome bastante, sabe? Bastante não, eu digo assim que a gente não utiliza óleo de soja, nem óleo de girassol, esses óleos assim. A gente só usa azeite de oliva e banha, né, pra cozinhar, né. Que isso aí é a comida de verdade, banha é excelente, né. Então assim, aí a gente vai aos poucos conseguindo fazer isso, sabe? Vai aos poucos, como é que eu vou dizer? Se adaptando, aprendendo quem tem, comprando dos vizinhos e tal. E assim, a gente, como a gente quer ser autossuficiente, tem muitas coisas que a gente quer fazer aqui. A gente quer ter um porquinho e tudo, né, que faz parte do plano. E a carinha de gado é uma coisa que também a gente quer ter, né, só que o gado ele custa um pouco mais caro, né. Um projeto, uma pegada inicial maior, tem que ter um pasto já cercadinho e tal. Então agora a gente tá nessa lida, né, de tipo, ajustando as coisas. O nosso galinheiro já tá pronto agora, a garantia dos ovos ali, daqui uns 4 ou 5 meses, aí, uns 4 meses, já começa a ter uma boa produção de ovos. E automaticamente os pintinhos saindo dali, a gente já pode botar os nossos frangos de corte, né, que é pro consumo mesmo já pra dentro. Então, por aí vai, né, gente. A gente vai adaptando por aqui, ó. Lembrando que a nossa ação entre amigos da Discovery tá rolando, galera. E eu ainda, eu preciso ali dar uma geralzinha nela ali, eu quero dar uma lavadinha nela pra mostrar pra vocês. Mas, tá ali, ó. Se você quer participar da nossa ação entre amigos, tá aí. Beleza? Então, vou entregar aqui as compras. Olha aí, gente, ó, aqui tem um tomatinho podre, ó. Eu vou tirar ele daqui antes que ele, sei lá, apodreça os outros. Vou jogar aqui pra galinha, vamos ver se ela vai comer. Aqui, ó, Popó. Será que tu come tomate verde? Será que a Popó come tomate verde? Vamos, Popó, aqui, ó. Ó, ó, ó. Será que ela vai comer? Hum? Aqui, ó, jogar ali, ó. Ah, tá comendo tomatinho. Tomatinho verde até, ó. Isso aí, Popó. Vamos comer. Vamos comer. Bom dia, menininhas. Ó, ó. Deixa eu jogar aqui um pouquinho só pra sair daqui. Ó, olha. Bom dia. Aí. Vamos comer. Olha lá o outro pintinho lá. Mas é um pamonha. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Não, não. Aí. Vai lá dentro. Vamos comer. O que tu quer, galinha? Vai comer ali. Ó, galinha. Vamos ver. O que tu quer? Tem nada pra ti aqui? Eu botei um pouquinho ali, ó, pra ti. Vem aqui. Opa. Tem mais um ovinho aqui, ó. É isso aí. Aí, ó. Aí sim, hein? Guria, boa. O que tu tá agitado aí? Que bebical, ó. Meio doida. Tem aqui, ó. Tem aqui. Eu botei aqui pra ti um pouquinho, ó. Comi. Né? Ela quer comer a comida dos pintos. Ó, galera. Vocês vão acompanhando aqui, ó. Em tempo real. Como a gente tem mostrado aqui, essa cama tem funcionado. Ó, tá vendo como ela fica limpa? Seca. Cama tá indo bem. Aqui estão aí cinco. Legorne. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez embrapas ainda. Esse aqui eu não vou abrir porque choveu bastante essa noite. Tá muito molhado e úmido lá fora. E deixar eles aqui dentro hoje. Se daqui a pouco abrir um solzinho e dar uma boa secada, daí eu solto elas. Eu abro pra elas irem lá pra fora. Se não, não. Porque eles são pequenininhos ainda. Elas não conseguem... São meio tapadas ainda, né? Pra cuidar sozinha. Então a gente tem que estar sempre de olho e cuidando pra não ficar se molhando à toa. Não pegando umidade. Pra elas poderem crescer saudáveis aí e fortes. Eu quero ver se... Eu vou ter que ir lá no matéria de construção. Pra dar comida pros cachorros também. E aí eu já quero ver se eu tenho ali ainda ou não. Pra aquele... Aquela vitamininha pra botar na água delas, né? Pelo menos uma vez por semana. Até elas atingirem aí pelo menos uns 90 dias. Daí dali pra frente não precisam mais tanto. Mas até lá é importante pra eles terem um crescimento saudável aí. Olha só, João. Super avicultura agro. Hã? Olha aí, ó. Meu Deus. Pensa na minha super produção de ovos. Mais de mil ovos por dia. Você diz, eu vi uma capinha aí no YouTube. Um cara que tem mil ovos por dia. Tipo, meu, imagina. Mil ovos. É muito ovo. Mas é isso aí. Era o negócio dele. Deve ser um negócio legal. Não assistiu o vídeo. Mas tá aí, ó. Temos aqui. A gente vai ter 15 ovinhos. De repente. Quase 15. E essa aqui ainda tá aqui, ó. Mastigando um pouco de ração. Engraçado, né? Porque esses bichinhos não tem sistema digestivo, né? O que eles comem, eles cagam. Passa reto. Se deixar, eles comem o dia inteiro. Mas as contas pequenininhas, assim, é bom ter comida em abundância. Que daí eles desenvolvem bem. Daí depois que chega desse tamanho aqui, a gente só dá um pouquinho só pra matar a vontade. E eles vão se escalar fora. Vão em busca do próprio alimento. Lei da sobrevivência. Lei da sobrevivência. Oi, gente. Bom dia. Como é que vocês estão? Hoje o dia começou cedo, já como sempre aqui. Já tomamos café. Já lavei a louça do café. E já tô fazendo o almoço. Só que hoje, gente, além do almoço, o que que eu tô fazendo? Eu tô, de novo, sentindo uma indisposição. Mas cansaço, assim, mesmo no final do dia. Quer dizer que isso é por conta da gestação, né? Mas, pra gente não ficar refém das circunstâncias, né? O que que eu tô fazendo? Eu tô fazendo... Hoje eu tô fazendo carninha de porco pro almoço. Ao invés de fazer um quilo, eu tô fazendo dois quilos. Que daí o restante do um quilo, eu já congelo. E tem principalmente proteína, assim. Porque o cabelo dá até rapidinho pra fazer. Tu pica uma batatinha, tu cozinha ali. Mas daí eu tô fazendo carnes, né? Já fiz um caldo de peixe, que eu vou mostrar pra vocês. E a tarde, que eu botei pra descongelar agora. Eu vou fazer uma carne moída também. Que daí fica prático ali. E eu vou ver se eu consigo fazer, além de guardar a carne moída em porção. Fazer uns escondidinhos já com batatinha. Pros meninos também, que eles adoram, sabe? Eu só coloco pra assar no forno. Eu não aço ele, né? Eu monto ele certinho numa forma. Mas se eu fizer, eu vou mostrar pra vocês. Mas isso é muito legal, gente. Porque se a gente sabe que a gente tá se sentindo mais cansado. Ou que a gente vai ter uma semana de que a gente vai sair por algum motivo. E vai chegar tarde pra fazer o almoço. Se a gente pudesse antecipar, além da nossa cabeça, se estressar menos. A gente faz gestão de recursos, que o João já falou, né? Tu não acaba gastando, né? Se não, se tu tá na cidade mesmo, tu acaba pedindo comida fora. Daí quando chega a noite, tu tá com fome ou tá cansado. Aconteceu alguma coisa. Aí tu acaba pedindo, né? Além de a gente não deixar de se nutrir bem, né? De comer o que é importante. O que nos nutre de verdade por conta disso, né? Então, a daia do que vai chegar no final do dia cansado. Fica feliz com essa daia. E tá deixando as coisas prontas aqui pra ninguém passar fome. Tem umas sacolas aqui de lixo, de reciclado, de praticamente as duas, três semanas já. Eu vou levar também, já vou lá trocar o gás, que acabou um. Esse aqui eu já levo lá também, já levo pro reciclado lá embaixo. Apesar de que aqui no interior é difícil ter coleta seletiva, né? O que passa ali é o caminhão do lixo que vai pro aterro sanitário. Só que aí a gente manda esses aqui, porque às vezes passa pessoas ali e acabam pegando algum material reciclado, sabe? Então, não tem o que a gente fazer. Tem muita gente no interior que acaba queimando o lixo, que é uma alternativa, que não tem o que fazer. Porque como ele vai pro aterro, a pessoa queima e isso espalha, né? Ou até a própria natureza dá jeito, sabe? E de qualquer jeito isso vai pro lugar errado. A gente leva. A gente espera que, infelizmente, não é todo lugar que tem coleta seletiva, né? Que tem aqueles caminhões que pegam pra levar pra reciclagem. Então, essa é uma coisa importante, eu acho que deveria ter. Mas, não é todo lugar que tem. Enfim, a gente leva. Eu vou lá, já troco o gás, já vou lá, pego ração pros cachorros. Tem mais coisas que eu tenho que pegar, eu acho, pra fazer. No material que eu sou, já até anotei ali no agropecuário. Ah, enfim. Gente, como tá chovendo, chuviscando e agora acabou de dar uma estiadinha de novo. Mas tá esse chove e não molha, como é? A chuva de molha bobo, né? Eu vou espalhar adubo nas frutíferas, que é uma coisa que a gente postou o vídeo ali que eu tava adubando as frutíferas e teve bastante comentário falando que eu tinha colocado pouco adubo. Aí eu falei, ah, então tá bom, já que o pessoal tá falando, eu vou botar mais adubo. Então eu vou botar um pouquinho de adubo em cada frutífera. Realmente porque precisa, já que elas precisam, é uma árvore, né? Vou espalhar um pouco mais em volta e vou botar mais adubo. Outra coisa, essa foi a rotina da manhã, né? Vocês podiam acompanhar um pouquinho o que eu tô fazendo agora, né? Porque toda, no sítio assim, a gente sempre vai mudando. Principalmente a gente que tá em fase de construção. Ali, ó, pros pintinhos a gente não tinha. Então eu vou ter que começar agora a botar na rotina de ali cuidar dos pintos, né? Aí já fui ali, já fui no mercado, já botei o lixo no carro das atividades que tem que fazer hoje. Agora até esqueci, olha, que eu fui lá, eu devia ter dado lá, já dado as batatas pras cabras. Já vou lá dar uma batatinha pras cabras enquanto eu pego o adubo. Gente, olha só. Eu lembro que eu falei pra vocês que a gente ia separar essas batatas aqui pros animais, né? As batatinhas menores e tal. E aí teve algumas pessoas também comentando sobre, tipo, pô, Jornal, essa batata é uma delícia pra comer. Pra fazer assadinha, dá pra comer com casca mesmo e tal. Eu até sei, a gente sabe que isso aqui é bom, né? Que dá pra aproveitar. Só que como isso aqui é muito, a gente tem bastante batata. Cada vez que a gente colhe, essas aqui a gente acaba não aproveitando. Porque tem as maiores, então as grandes a gente consome. E essas aqui a gente vai aproveitar pra dar pros animais. Porque na autossuficiência é mais ou menos isso, gente. É a vibe, assim, de a gente tem abundância pra poder alimentar os animais também. Eu tenho que dar alguma coisa pra eles comerem. Então, por exemplo, ah, essa aqui, ó. Pô, é uma batatinha bonitinha, ó. Se eu assar ela, eu posso até cozinhar. Eu posso comer ela, não tem problema nenhum. Só que eu preciso dar alguma coisa pros bichos, né? Então, não é que a gente não quer ou porque a gente não gosta de comer. É só porque realmente... E eu não tô falando isso com o intuito de nos justificar ou coisas do tipo. Não, é porque realmente, às vezes, a gente tem uma impressão. E eu tinha essa impressão na cidade que falava, nossa, mas vai dar isso, né? Vai dar pro bicho, vai dar... A gente não tem noção. E aqui também a gente tá aprendendo a lidar com as coisas. Então, a gente antes olhava pra uma batata comércio e pensava, poxa, isso aqui eu posso comer. Só que tem umas outras melhores que eu posso comer. Então, essa aqui vai pros bichos, entendeu? Eu acho que tudo funciona mais ou menos assim, né? Quando a gente tá no sítio, quando a gente tá na roça, assim, a gente tem aprendido que nem tudo é o que parece de imediato. Porque, às vezes, na cidade a gente tem aquela falsa impressão até do consumo de água, assim, sabe? A gente fala, nossa, não, mas tem que... não pode gastar água, né? Não pode gastar água. É lógico, porque a água, ela tem um tratamento que foi tirada de um rio pra levar até a sua casa. Então, tem um custo. Tem que dividir entre todo mundo. Mas aqui no interior, se você tem uma mina d'água que você não vem se consumir, tipo, pra que você vai ficar economizando água, entendeu? Não faz sentido. Então, é mais ou menos essa. Se eu deixar a torneira aberta, a água vai voltar pra natureza, entendeu? Então, é isso que a gente, às vezes, tem que cuidar. Às vezes, a gente é muito... se informa muito por panfletinho e, às vezes, não entende a situação como um todo, sabe? Então, é só mesmo uma reflexão aí. Nelvis, tu tá solto, Nelvis? Tu não tá indo comer galinha do vizinho, né? Se eu souber que tu andou lá no vizinho, bicho, tu vai voltar pra corrente. É. Vamos, vem. Vem, vem. Aqui, ó. Aqui, ó. Vamos comer. Vou colocar aqui. Eu gosto de picar pra elas, porque daí não fica caindo da boca delas. E elas comem mais... Mais tranquilas, ó. Fica mais fácil, né? Aí, ó. E assim, ó. Isso aqui é só pra dar uma ajudadinha, né, gente? Não é... Eu tenho que fazer o pasto novo ali pra elas, o piquete novo, na verdade. Porque agora que eu reduzi ali por conta da nascente que a gente quer preservar ali, daí eu... Ela diminuiu o pasto um pouco. Então, elas tão mais com o pasto reduzido. Então, é isso aí. Daqui a pouco eu faço uma... Uma... Um piquete aumento lá, né? Só... Só tem que passar o fio de choque mais longe lá. E aí, elas já vão poder ter uma área maior. Né, meninas? Olha aí, gente. Eu tinha juntado aquela brita aquela vez, né? Tava nesse carrinho aqui. Aí, passei por um saco aqui, ó. Então, a brita coube toda aqui, um pouco... Um saco de ração mesmo. Que eu vou usar o carrinho pra levar o adubo lá agora. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Vocês lembram que essa aqui é a... Aquela maçã... Vamos ver aqui? Maçã Fuji. Tá vendo? Aquela outra vez que eu adubei aqui, esses dias atrás. Ela não tinha nenhuma brotação. Vocês lembram? Olha agora. Tá tudo brotadinho. Que legal. Será que foi porque a gente adubou ela um pouquinho? Pode ter sido. Gente, queria agradecer também aí a galera que deu essa dica de botar mais adubo mesmo. Valeu, a gente ama as dicas de vocês. Pode sempre deixar dicas, a gente adora. Gente, acabei de botar adubo em todas as frutíferas ali pra baixo. Agora eu tô carregando aqui o carrinho e vou levar lá pra cima também. A gente tá com pêssego. Vou lá, vou botar mais nas uvas também. E a Dayan tá aqui já na rotininha da manhã com o Tunico. Tá dando a aulinha pra ele? Eu tô seguindo. Ô, Tunico. Qual que é a aula que tu tá tendo agora? Agora é escrita ainda. Escrita ainda? Isso aqui eu não tô escrevendo, tô vendo? Ah, tá fazendo a leitura. Ih, vai ter matemática hoje? Sim. Vai ter. Tu gosta de matemática? Mas a minha cola que eu menos gosto. Escrita e fonológica. É? E o que tu mais gosta? Matemática. Matemática? Sim. Muita matemática. Sim, tem pouquinha, né? Tu queria que tivesse mais aula de matemática? Sim. Tem que usar a matemática dele, hein? É, tem que... Isso aí, legal. Tem que fazer o que gosta e o que não gosta também. As duas coisas. Tem que vender escrita também, hein? Já assisti? Então tá bom, bora lá. É? Tá bom. Tchau, tchau. Olha aqui gente, vim adubar o pêssegozinho aqui ó, nosso pé de pêssego, e olha o que eu encontrei aqui, olha aqui, formigas levando pedaços das folhas cortadeiras, essas desgracentas, elas detonam o pezinho, aqui ó, tá tudo cortadinho, olha aqui ó, elas vêm comendo, olha aqui ó, elas cortam e levam embora, levam pra casa, mas é uma coisa, eu tô com aquele negócio que eu tenho que passar ali, mas eu tinha que ser com grampeador, mas eu acho que eu vou usar fita mesmo, pra tentar colocar aquele negócio que elas não conseguem passar, senão elas não vão adorar esses pêssegozinho de fruta aí. Ahá, veja só, uma espécie mihara, adubo de cavalo, ou melhor, bosta de cavalo mesmo, bosta de cavalo que vamos transformar em adubo, então é uma variedade nova, a gente pode colocar lá na nossa composteira, misturar lá junto lá, porque deve ter nutrição diferente, porque a gente tava aqui, que eu acabei de espalhar, bosta ali de cabra, que compostou, virou adubo, certo? Tava uma terrinha, aí a gente tem ali agora, titica de galinha, que nós vamos misturar, e agora, uma espécime aqui que vai trazer micro-organismos diferentes, gente, e eu acho que essa é a ideia do orgânico, da gente poder fazer, é ter que misturar as coisas aqui pra ter uma saladona aí, pra nutrição do solo, né, então eu vou recolher esse aqui, vou botar lá pra ela secar lá junto com, não vou botar já, lógico, as que já estão boas lá nossas, né, vou colocar no outro cantinho, que é a terrinha a mais, é onde tá ficando as coisas que vão demorar mais pra decompor, vamos juntar. Gente, o Antônio já tá quase terminando a aula dele hoje, e olha só, esqueci de mostrar pra vocês, eu tirei e deixei esfriando aqui fora, né, da geladeira, o caldo de peixe e o que eu fiz a mais da carne de porco, né, eu só vou mostrar pra vocês, ó, aqui tá os dois caldos, só que deu três, tá, um eu já deixei aqui em cima na geladeira, que eu vou dar hoje à noite pros meninos mesmo, né, e aqui tem duas porções de carne, né, que deu 500 gramas cada uma, né, que é o que cabe nesse pote aqui, e aqui em cima eu já tô fazendo carne moída também, ó, eu ia fazer só de tarde, mas como o Antônio foi mais rápido do que eu imaginava na aula, vai dar tempo de só esquentar agora aqui o resto do, botei agora a cebola aqui na carne, né, aquela que tá congelada, e botei uma batata doce pra cozinhar, já tenho um brócolis aqui, ó, só vou fazer com mais uma saladinha, e tá pronto o almoço, ainda vou conseguir encaminhar a carne moída pra gente ter ali prático, né. Gente, os quintinhos, eles, sem o salzinho, aí o pai deixou eu soltar eles, e olha como que eles tão felizes no pastinho, tão comendo um monte, e a minha sensação de poder soltar eles é muito legal, tipo, porque eles, tipo, eles, eles são muito fofinhos, tipo, de pegar eles, tipo, de afofar, entendeu, e eles são muito fofos, entendeu, aí o, aí a sensação é muito boa de soltar eles aqui fora, e isso é melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Isso aí, mais atividades concluídas logo pela manhã, gente, essa aí foi a primeira parte da manhã, tem mais coisas pra fazer, mas eu acho que eu vou aproveitar agora, antes do meio-dia, pra ir lá pro material de construção, pra poder comprar ração pros dogs, e acho que eu tenho que pegar o curso de proteção, quero ver umas tábuas também, que eu tenho que fazer algumas coisinhas ali que a Dayá tá pedindo pra mim, e aí eu quero ver se eu já providencio isso, se eu já encomendo, enfim, vamos ver como é que tá as coisas por lá. Tá bom? É isso, mais atividades concluídas, galera, isso é super importante, as coisas vão se ajeitando e tudo fica bem. Não vejo a hora de os caras virem passar o arrastão aqui pra nivelar essa terra, fazer os mochôs pra gente poder plantar mais aipim e começar a plantar as outras coisas aqui, o nosso milho também que tem aqui, que a gente tem que plantar, né, que tem uma areazinha boa aqui, mas isso agora tem que depender do sol, dar uma pegada, dar uma queimada nesse mato pra poder passar, se não, com o mato recém, com o mato vivo ainda, se ele não queimar o mato, ele vai cobrir e o mato vai brotar de novo. Então é isso, gente, o importante é a jornada com o Mato da Salada, divirtam-se, cuidem dos seus, o link da ação entre amigos tá na descrição do vídeo e a gente se encontra amanhã, beleza? Se gostou, compartilha, e se chegou até o final, comenta a rotina da manhã no sítio pra gente realmente saber se você assistiu esse vídeo até o final. Tchau.